Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje, dando continuidade às nossas atividades, a gente vai ter a nossa segunda aula de Lógica Clássica. E aí, essa aula, eu espero que vocês entendam ela como sendo bem mais tranquilo do que a aula anterior, que foi a de Teoria de Conjuntos, que talvez seja uma das aulas mais carregadas em termos de conhecimentos e conceitos matemáticos do nosso período. E, assim, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou introduzir um importantíssimo conceito, que é o conceito de Tabela Verdade, e também vou relacionar os conectivos, as ideias que a gente aprendeu na primeira aula de Lógica Clássica com a Teoria de Conjuntos. Então, essa foi a ordem que eu escolhi, falar um pouquinho de Lógica, falar de Conjuntos e voltar à Lógica. Eu acho que, assim, fica mais interessante, a gente consegue ver uma uniformidade maior no conceito, tá? Então, assim, a nossa ferramenta básica da aula de hoje é a ideia da Tabela Verdade. Então, a primeira coisa assim, o que é a Tabela Verdade, né? Ela é um recurso que a gente pode fazer análise sobre os sinais lógicos de proposições. O que é interessante da Tabela Verdade é que a gente consegue fazer isso de maneira bem genérica. E a gente pode ser que obtenha resultados bastante interessantes. Então, coloquei aí pra vocês um exemplo, né, da Tabela Verdade. Quando você olha assim, mas eu me devo dar um susto, parece uma coisa muito confusa, mas conforme a gente for resolvendo, né, a gente vai ver a construção disso, e que é uma construção praticamente mecânica, né? Tanto que esses conceitos, isso é muito usado em Lógica de Programação. Então, assim, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar uma coisa que a gente discutiu na aula de Introdução à Lógica, né? A Lógica Clássica 1. Vou pegar um conceito que a gente discutiu na aula de Teoria de Conjunto e vou unir essas duas ideias. Vou mostrar a relação entre essas duas ideias. Vou começar fazendo isso a partir da negação, que é diretamente ligada com a ideia de complementar. Então, aqui, em todos, né, vou colocar uma figura aí pra ilustrar. Então, a gente percebe aqui que eu tenho um conjunto, eu tenho um universo, né, que vai variar dependendo do contexto, como a gente observou bem na última PNP. E aí, aqui, eu tenho o complementar, ou seja, o complementar é o que tá fora desse conjunto. E como é que a gente aplica isso, né, na ideia da Tabela Verdade, né? Então, tá aqui a minha Tabela Verdade, bonitinha. Como é que funciona, né? Eu tenho aqui a P, né? P é a minha proposição. E aí, eu penso, né, essa proposição P, o que que pode acontecer com ela? Ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. Então, eu tenho essas duas possibilidades pra minha proposição P. E aí, a minha análise vai ser, tá, partindo desses sinais lógicos de P, o que que eu vou construir ao longo do caminho? Então, como é que eu tô analisando a questão do complementar, então, o que eu percebo é o seguinte, que quando a minha proposição P, ela é verdadeira, o complementar dela vai ter que ser falso. Quando a minha proposição P é falsa, o complementar dela vai ter que ser verdadeiro. Então, a gente tem aí essa primeira regra, né, pra nossa Tabela Verdade, que é assim, quando eu nego uma proposição, pode ser uma proposição simples ou mesmo uma proposição composta, eu vou trocar o sinal lógico, né, de verdadeiro pra falso ou de falso pra verdadeiro. E aí, a gente começa a entrar nos nossos conectivos, né? Então, primeiro, vamos olhar a conjunção, que é diretamente ligada com a interseção, tá? Então, assim, vamos lá, vamos tentar entender essa Tabela Verdade. Aqui já fica um pouco maior, porque agora eu tenho duas proposições. Então, assim, pra cada proposição simples que eu tenho, né, isso vai aumentar essa quantidade de linhas, né, da minha Tabela Verdade. Então, com uma proposição simples, eu tenho duas linhas, com duas proposições simples, eu tenho quatro linhas, com três eu vou ter oito linhas e por aí vai. E por que que acontece isso, né? Porque aqui eu tenho que escrever todas as possibilidades. Então, assim, pra minha proposição P, ela pode ser verdadeira, e aí eu coloco assim, né, meio que um padrão, né? Verdadeira duas vezes ou falsa duas vezes. Por que que eu coloco verdadeira duas vezes ou falsa duas vezes? Porque eu vou olhar as possibilidades. Então, assim, eu posso ter P verdadeira e Q verdadeira, eu posso ter P verdadeira e Q falsa, eu posso ter P falsa e Q verdadeira, eu posso ter P falsa e Q falsa, tá? E aí, né, é que a gente usa, né, eu pelo menos gosto de usar a ideia dos conjuntos pra poder conseguir preencher esse cantinho, né? Porque, assim, tudo bem, se as duas proposições forem verdadeiras, então P e Q vai ser verdadeiro? Naturalmente vai, né? Porque se esse é verdadeiro, ou seja, tá nesse conjunto, se esse é verdadeiro, tá nesse conjunto, tá na interseção. Agora, se tá no conjunto A, mas não está no conjunto B, vai estar na interseção? Não, isso é falso. Se não está no conjunto A, mas está no conjunto B, vai estar na interseção? Não, isso também é falso. Se não tá em um dos dois conjuntos, né? Então, claramente, isso é falso. Como é que a gente normalmente fala sobre isso, né? Que a conjunção E, ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Mas guardem essas frases que são bastante importantes. Então, se eu falei da conjunção, eu vou falar da disjunção O, né? E lembrando, né? Que o O que a gente tá tratando aqui é aquele O inclusivo da matemática. Não o O excludente, né? Que a gente trata na língua portuguesa. E por que que isso muda, né? Voltando aqui, o nosso padrão. Q pode ser verdadeiro, verdadeiro. O robô, consertando o slide. Então, faz parte da vida, gente. É bom que aí eu exercito, né? Minhas habilidades de edição, né? Espero que não tenha mais nenhum erro. Não tenha que fazer nenhum corte, né? Então, tá aqui. Agora, né? Como esse O, ele é inclusivo, se está no primeiro conjunto, ele está no segundo conjunto, né? Então, é verdadeiro. Opa, deixa eu voltar, porque minha canetinha não foi. Então, aqui é verdadeiro. Ficou vermelho. Eu fiquei até que eu antecipei um pouco isso, né? Então, meu robôzinho vai ficar um pouco mais de tempo. Vai ficar até agora. Então, assim, se as duas são verdadeiras, claramente, a união é verdadeira. E aí que entra a diferença, né? Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ele vai estar na união. Se está no primeiro conjunto, mas não está no segundo. Tipo, um carinha daqui, ele vai estar na união? Vai, é verdadeiro. Se não está no primeiro conjunto, mas está no segundo, vai estar na união? Verdadeiro, vai estar. Se não está em um dos dois, então é falso. Então, o que a gente percebe é que a conjunção E, ô meu pai, ela só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. A disjunção O, ela só é falsa quando os dois são falsos. Isso que a gente está falando do O inclusivo, que é o O da matemática. Beleza? Fiz um singelo corte aí, porque eu me embolei, falei um negócio errado e que pode agravar bastante aí a confusão, né? Porque já é um conceito complexo se eu falar errado mesmo que eu me corrija depois. Isso vai gerar confusão na cabeça de vocês. Então, vamos falar da implicação, né? Do sem então, né? Isso vai estar diretamente ligado com a inclusão, né? Com a questão de estar um subconjunto. Então, P implica Q. Isso quer dizer, né? Isso é diretamente ligado com A que está contido em B. Então, eu vou colocar aqui as possibilidades. Todas, né? Então, assim, né? Vamos fazer uma análise. Então, vamos fazer essa análise com bastante calma. Vamos lembrar o que a gente disse, né? Que quando P implica Q, isso quer dizer o quê? Que P é uma condição suficiente para Q. E Q é uma condição necessária para P. Então, se os dois forem verdadeiros, claramente, isso vai ser verdadeiro. Agora, se P é uma condição suficiente, ou seja, que a existência de P garante Q, P pode ser verdade enquanto Q é falso? Não. Porque se P é verdade, Q tem que ser verdade. Então, P é verdade e Q é falso? Isso é uma coisa falsa. Agora, se P é falso, o Q pode ser verdade? Isso aqui é verdade. Esse aqui que é talvez enjoado, né? Se os dois são falsos, P implica Q. Ele é verdadeiro ou ele é falso? Intuitivamente, a gente pensa, né? Que pode ser falso, mas não. É verdade. Por quê? Porque isso não nega. Isso não nega a relação que eu estou trabalhando. De P implica Q. Beleza? O que não pode acontecer é o P ser verdade e o Q ser falso. Porque aí você estaria negando essa implicação. O fato de P ser uma condição suficiente para Q. Eu sei que isso aí é um pouco enjoado, mas acho que vocês assistirem algumas vezes. Vocês entendem. À primeira vista, normalmente, a gente decora isso. Mas depois isso vai gerando um pouco mais de compreensão. E a equivalência, né? Eu sei somente se é igualdade, é bem tranquilo. Por quê? Porque quando, né? Que essa igualdade, ela vai ser verdadeira, né? Quando que essa igualdade vai ser verdadeira? Quando os sinais lógicos de ambos forem iguais. Então, se os dois são verdadeiros, claramente vai ser verdadeiro. Se um é verdadeiro e o outro é falso, eles podem ser iguais? Não. Isso é falso. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, eles podem ser iguais? Não. Isso é falso. Se os dois são falsos, eles podem ser iguais? Isso é verdadeiro. Beleza? Então, a partir disso, né? A partir de todas essas etapas, a gente consegue construir a tabela verdade. É claro que vocês vão ter que olhar isso, vão ter que ter isso como recurso para poder vocês fazerem. Mas, na verdade, como é que isso funciona na prática? Então, coloquei aí uma proposição genérica. A grande sacada da tabela verdade é que a gente não sai daqui e chega aqui direto. A gente vai isso por etapas. Como assim por etapas? Então, primeiro, eu tenho duas proposições simples, então eu já coloco na tabela verdade as possibilidades. E aí, o que vai acontecer? Eu quero chegar aqui, então eu quero que o meu final seja esse. Então, como é que vai ficar? Então, primeiro apareceu aqui um não que. Então, o primeiro que eu coloco é não que. Depois, apareceu um p ou não que. E, por último, a negação de p ou não que. Beleza? Então, assim, né? Primeiro, como eu estou negando o que, eu só vou inverter o sinal lógico de que. Então, quando o que é verdadeiro, esse é falso. Quando o que é falso, é verdadeiro. Quando o que é verdadeiro, ele é falso. Quando o que é falso, ele é verdadeiro. Agora, eu estou fazendo o ou entre o p e o não que. Então, eu tenho que esquecer esse aqui do meio. Eu tenho que olhar o ou entre esses dois. E o que é que eu sei? Que o ou só é falso quando os dois são falsos. Então, aqui, verdadeiro, falso. Então, o ou vai ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Então, o ou vai ser verdadeiro. Falso, falso. Os dois são falsos. Então, aqui vai ser falso. Falso, verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro. E aí, o meu resultado final é a negação desse anterior. Então, é só inverter os sinais lógicos. E aí, eu cheguei aqui nesse final. Esse aqui é o meu final. E aí, eu percebo que nesse final, eu tenho tanto sinais de verdadeiro, quanto sinais de falso. Então, quando isso acontece, eu vou dizer que eu tenho uma contingência. Ou seja, que eu não posso afirmar imediatamente isso. porque vai depender de P e de Q. Beleza? Porque a gente pode imaginar. Daqui a pouco, a gente vai ver exemplo. Mas, que eu posso chegar aqui no final e dar tudo falso. Ou, eu posso chegar aqui no final e vai dar tudo verdadeiro. Então, cada uma dessas possibilidades vai receber um nome. Então, a minha próxima é essa feiozinha aqui. Então, assim, né? O que eu tenho aqui, né? Eu tenho P ou Q e P e Q. Então, vamos lá, né? Vamos por etapas. Primeiro, eu vou colocar aqui o P. ou Q. E aí, aparece a negação dele, né? Então, a negação de P ou Q. Eu posso colocar aqui P e Q. E aqui, eu já coloco o meu resultado, né? A negação de P ou Q e P e Q. Então, vamos lá, né? Para P e para Q, eu tenho só o padrão, né? Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso, falso. Então, P ou Q. Lembrando a regra, né? Eu estou falando repetidamente as coisas porque é importante para vocês ajudar vocês a memorizar. Eu sei que o ou, ele é falso só quando os dois são falsos. Então, é verdadeiro, 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 falso. A negação é só trocar o sinal lógico. Então, é falso, 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 verdadeiro. E aqui é o P e Q. O que eu sei? Que o P e Q só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, os dois são verdadeiros, aqui é verdadeiro. Um é verdadeiro e o outro é falso, então aqui é falso. Um é falso e o outro é verdadeiro, então aqui é falso. Os dois são falsos, então aqui é falso. Agora, eu estou fazendo o conectivo E entre essas duas proposições compostas, mas a regra é a mesma. Esse conectivo E só vai ser verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, aqui um é falso e o outro é verdadeiro. Aqui vai ser falso. Um é falso e o outro é falso. Aqui vai ser falso. Os dois são falsos, aqui é falso. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, então aqui é falso, porque o meu conectivo é o E. Então, eu percebo que aqui eu cheguei no final em que isso vai dar sempre falso. Isso vai receber um nome. Eu vou chamar isso de contradição. Então, se no final da minha tabela verdade eu chegar sempre falso, eu vou dizer que eu tenho uma contradição. Beleza? Aí, agora, mais um exemplo. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas esse é um exemplo que a gente já usou bastante. Que é assim, que P implica em Q equivale a não Q implica em não P. É justamente a contrapositiva. Então, o que a gente vai fazer agora vai através da tabela verdade demonstrar a regra da contrapositiva. Então, vamos lá, né? P implica que é o primeiro que aparece. Implica que... Depois, né? Para fazer esse, né? Eu tenho que fazer o não Q. Eu tenho que fazer o não P. Agora sim, né? O não Q implica não P. E aí, o final que é P implica que equivale a não Q implica não P. Então, aqui de novo, né? Nossa repetição. Então, aqui, né? Como é que era o P implica Q, né? Ele só é falso quando o P é verdadeiro e o Q é falso. Então, aqui eu tenho uma falsidade, os outros verdadeiros. O que é o não Q? Inverter o sinal lógico de Q. Então, vai ficar F, V, F, V. O que é o não P? Inverter o sinal lógico de P. Então, é F, F, V, V. Agora, o não Q implica o não P. Então, aqui, né? Se os dois são falsos, isso aqui é verdadeiro. Se esse é verdadeiro e esse aqui é falso, isso aqui é falso. Se esse é falso e esse pode ser verdadeiro, isso é verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, isso aqui é verdadeiro. Aí, agora, eu tenho que olhar a equivalência para ver se ele não tem o mesmo sinal lógico. Então, aqui, né? Tanto essa proposição composta como essa proposição composta. Então, verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro. Falso, falso. Aqui vai dar verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Aqui vai dar verdadeiros. Então, a gente chegou em uma tabela verdade em que a minha coluna final ela é sempre verdadeira. Ou seja, o que eu tenho aí é o que a gente vai chamar de uma tautologia. É claro que nem sempre uma tautologia vai estar ligada com uma equivalência. Mas quando uma tautologia ela está ligada com uma equivalência eu posso usar isso como uma demonstração dessa equivalência. Então, gente, assim os exercícios que vocês vão ter que fazer são todos de tabela verdade. A sugestão que eu dou é que vocês façam com bastante calma. Eu aqui não consegui fazer com tanta calma porque eu fui preocupado com o tempo de vídeo. Mas eu acredito que tirando uma escorregada minha ou outra vocês conseguiram entender claramente o que aconteceu. Beleza? Então, é isso, tá, gente? A aula de hoje é isso essa PNP é isso e aí eu espero que vocês tenham bastante tempo para se dedicar aos exercícios. Com a nossa frase final agora que eu estou aceitando sugestões a frase aí da primeira primeira pessoa a ganhar o Nobel por duas áreas diferentes de física e química que foi a grande Marie Curie e ela falava assim cada pessoa deve trabalhar por seu aperfeiçoamento e ao mesmo tempo participar da responsabilidade coletiva por toda a humanidade, tá? Então, essa frase tem tudo a ver, né? Com os momentos que a gente está vivendo da gente entender, né? Que a gente tem que ter a nossa individualidade mas existe o coletivo e a gente precisa trabalhar para defender essa coletividade para que as coisas elas fiquem, né? Organizadas e caminhem, né? No sentido positivo da coisa que as nossas vidas elas possam devagarinho ir melhorando. Beleza, gente? Então é isso agradecer aí quem assistiu desculpa aí as escorregadas mas é isso faz parte. Então, mais uma vez agradecendo e até o próximo vídeo.